Olá, eu sou a Brux, a Brux de Ramo, estou aqui para fazer o vídeo diário para peixes e te desejo boa sorte peixes, bora lá então ver a sua energia, vamos ver o que você vai estar emanando, vibrando e sonhando nesta quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Caio, três energias para você, eu aceitei, certo? Deixa eu só ajeitar a carta aqui. Eu vejo novos ciclos, eu vejo você assinando aí, contato, entrando boas, não assisto para você, é um compromisso novo que possa estar entrando aí na sua vida, principalmente com o proviso de trabalho, mas não descarto o amoroso também, mas é mais para o lado do trabalho, tá? Você vem com um pequeno sorte, você pode estar sendo convidada para participar de um pequeno evento, um pequeno almoço, um pequeno café aí nesse dia, quarta-feira, né? Essa energia é para quarta-feira. Eu vejo estabilidade, segurança, você está seguro de si mesmo ou sentindo seguro em sua volta, as pessoas que estão em sua volta e até mesmo no seu trabalho, apesar do seu trabalho está exigindo bastante de você, trabalho duro, pesado, mas você sente que está seguro no trabalho, porque tem uma pessoa fiel a você dentro da área profissional, mas também você pode estar passando aí por um pequeno aborrecimento durante o dia, mas é momentâneo, é rápido e logo vai se dispersar essa energia aí. Acredito que, tipo, vai te dar uma pequena dúvida aí durante o dia, mas vai ser passageiro e você logo vai conseguir se livrar dessa energia, certo? Peixes, vem notícias para você, duas cartas de notícias, né? Então vem só apenas confirmando. Vem notícias, e eu vejo que é notícias boas, principalmente em relação ao contrato, né? Qualquer tipo de contrato. Trabalho, amoroso. Mais favorável para o lado trabalho, tá? Você tá pensando positivo, por isso que você veio com essa energia tão boa, né? Os seus pensamentos mudou nos últimos dias, seu pensamento aí tá voltado mais pro lado, sim, do trabalho, e pensando positivo, e você é aquilo que você pensa. Se você ficar pensando negativo, vai vir coisa ruim, a sua energia, nunca se esqueça. Muda o tempo todo, diariamente, o tempo todo, muda as suas energias. Sim, isso serve pra todos nós, todos, ninguém escapa disso. Bora lá, para as suas precauções, pra esta quarta-feira. Cuidado com objetos pontiagudos, pode estar te espetando, te cortando, te furando. Se você for comer um tipo de verdura fresca nesta quarta-feira, tenha certeza que está bem lavada, bem higienizada ali, né? Bem lavadinha, pra você estar consumindo isso. Cuidado com, se você tem alguma pinta, alguma mancha vermelha pelo corpo, bora lá consultar um médico, um especialista, um dermatologista, pra estar vendo aí o que significa, o que, por que essa mancha aí no seu corpo. Certo, peixes? Aqui está sua energia do anjo do romance, bora lá. Então, falar, falar pra você. Ame-se primeiro. Seu respeito próprio o torna mais romanticamente atraente. Sim, a partir do momento que você passa a se amar em primeiro lugar, você passa, sim, a ser atraente para outras pessoas. Ah, estava esquecendo. Já que você veio com a cartinha da sorte, bora lá. Se você gosta de arriscar no joguinho, bora lá assinar. Assinar não. Escrever, anotar aí os seus números que veio aqui. Veio o 25, o 2 e o 35. Se você for arriscar numa fezinha, boa sorte pra você. Gratidão. Peixes.